Não é de hoje que Elon Musk vem abrindo o bico, vem incomodando muita gente desse sistema que se instalou no mundo Que vem colocando todas essas agendas na nossa visão destrutivas Então ele se tornou um problema pra essa turma que tem tentado de tudo pra conseguir derrubar ele Atacaram suas empresas, matérias negativas contra ele o tempo inteiro Inclusive um dos funcionários dele lá, que é um dos grandes ali por trás da Rede X Fez uma pergunta, uma pergunta retórica Colocou lá assim, quem é que financia tantos ataques a Elon Musk nas matérias que saem diariamente? Isso tem o dedo por trás, recentemente até na Alemanha Teve um grupo gigantesco de pessoas que tentaram invadir uma fábrica da Tesla E não pense que é uma coisa à toa, simplesmente os caras acordaram Ah hoje, vamos lá, vamos invadir essa fábrica Não, existe planejamento, existe a organização das pessoas E o financiamento, porque ninguém vai fazer algo assim de graça Qual o intuito dos caras invadir a empresa dele? Então pra você ver que o vespeiro que ele mexeu na União Europeia Eles vivem fazendo reportagens o tempo inteiro pra buscar censurar Então ele vem falando coisas ao contrário do que esta agenda que foi imposta no mundo diz E esse é o problema Uma das coisas que ele alerta é sobre a destruição do Ocidente e o fim da humanidade Como é que isso pode acontecer? O fim da humanidade, o fim de alguns países Uma delas é um grande problema que é a taxa de natalidade E aí você vê que várias agendas E eu não vou citar uma por uma aqui Mas várias agendas que são colocadas No final ela impacta no que? No nascimento Nascimento de novos seres humanos Então seja pelo assunto que está sendo discutido no Brasil A questão de abortos As coisas Ou seja, outras tantas agendas Impacta diretamente E aí tem também a questão cultural Que se tornou de ter pouquíssimos filhos Ou não ter filhos Mesmo com saúde Mesmo não participando de algumas outras agendas Então isso tudo tem impactado no fim do que? Na taxa de natalidade Então a Europa, por exemplo Ela está enfrentando uma catástrofe A Giorgia Meloni Primeira-ministra da Itália Ela tem sido uma mulher de coragem Que tem falado sobre temas sensíveis Que outros não querem Ela tem apontado o dedo E está lutando contra E uma das coisas ela está dizendo Sobre também a taxa de natalidade E que ela deseja E vai fazer incentivos, etc Para que os casais possam ter filhos No Japão, o mesmo problema Então muitos ali não estão nem casando E o Japão está lançando um aplicativo Oficial do Estado Para poder reunir casais Para patrocinar casamentos Para que possam ter filhos Eu vou mostrar tudo na tela aqui para vocês Tá certo? E bom gente Vocês sabem que eu lancei uma escola De negócios digitais Onde você pode aprender A como que você pode trabalhar Pela internet Isso mesmo Você vai precisar de um celular Ou de seu notebook Você pode fazer tanto do Brasil Ou rodando o mundo Como eu estou fazendo Então a chance está aqui para você No final do vídeo Eu vou falar mais sobre isso Tá certo? Vamos lá? Olha só O que o Elon Musk alertou Nesse primeiro ponto E eu vou unir Dois pontos Com uma pessoa aí Que vocês estão careca de saber Que ele está por trás De muitas coisas Que vêm ocorrendo no mundo A civilização pode terminar Com um estrondo Ou um gemido Aí ele faz uma analogia Em fraldas para adultos Por que ele está dizendo isso? Bom, Daily Mail fez uma matéria No que está acontecendo A despopulação Segundo os investigadores Os países precisam De uma taxa de natalidade De 2,1 filhos por mulher Para manter uma população estável Estável? Não estamos nem falando de crescimento No entanto, na Europa Os números estão muito abaixo disso E podem resultar Numa mudança social surpreendente Segundo a revista médica The Lancelot Então veja Não é coisa da minha cabeça É o próprio The Lancelot Que está falando Nenhum país da União Europeia Tem uma taxa de natalidade Superior a 2,1 O que leva alguns políticos A temer que o número de jovens Comece a diminuir Como uma pedra A primeira ministra italiana Giorgia Meloni Montou agora uma campanha Que prioriza a família Apoiada pelo Papa Para tentar aumentar O número de nascimentos Para meio milhão anualmente Dentro de uma década O Serviço de Estatísticas e Dados Da União Europeia O Eurostat Prevê que até 2100 Sem quaisquer intervenções As pessoas com 65 anos Ou mais Representarão 32% da população Em comparação com 22% atual A menos que as taxas De natalidades europeias Aumentem Afirma a The Lancelot A dependência da imigração Aberta Tornar-se-á necessária Para sustentar O crescimento Econômico Nossa, mas me parece Algo assim Tão muito bem planejado Não parece? Ou é teoria da minha cabeça? Ou eu estou ficando louco? Eu sou muito teórico? Pega o chapéu de alumínio Para mim Porque, vamos lá Nós vemos que Muitas coisas que estão sendo Implementadas no Ocidente Estão visando destruir a sociedade Impactam diretamente Na taxa de natalidade Seja qual for a agenda Que está sendo colocada E se a gente for De forma mais profunda Nós podemos entrar nos Famosos cuidados de saúde Que o Bill Gates fala Alimentação E que tem Você vê que tem muitas mulheres Por exemplo Que querem ter filhos E que tem problemas Homens também A fertilidade Então aqui a gente pode Se aprofundar muito Nesse assunto Em cada ponto E você vai ver aqui Desde a alimentação Até outras tantas coisas Nós vemos que Muito impacto Tem causado sim Na questão da natalidade Aí eu me lembro Da fala do senhor Bill Gates Num TED Talk Há muito tempo atrás Que ele falava Olha A projeção aqui Está 2010 E 10, 2015 2000 não sei quanto É de não sei quantos bilhões Vamos subir Mas se nós fizermos Um bom trabalho Um bom trabalho De cuidados de saúde Disso, aquilo Nós podemos diminuir Eu lembro muito bem Dessas palavras Talvez seja o reflexo Disso agora E aí Por que eu digo Tragam-me o chapéu de alumínio Pelo seguinte Porque aí eu olho Para a Europa hoje Nós vemos que A imigração Ilegal Vamos falar da ilegal É descontrolada Está entrando gente Em tudo quanto é lugar Vai, vai E não tem um filtro Para saber Você é criminoso Você não pode entrar Não, você é uma pessoa De bem, pode entrar Vamos ver seu documento Não, não tem Está entrando todo mundo Que queira, está entrando Vai lá Começou o que? Uma substituição Da população nativa As características dos países Estão sendo perdidas Esse é um assunto aí Que está aí É só você pesquisar E você vai ver Está sendo substituído Está na cara isso Aí eu leio essa matéria Eu leio o estudo do De Lancelot Falando Vai ficar dependendo Da migração Aí muitos desses Que vem A maioria Grande parte Eles não Embarcam nessas agendas Que estão sendo colocadas Para o ocidente É ou não é? Quantos filhos Tem essas pessoas? Culturalmente Eles têm muitos filhos Muitos mesmo A taxa de natalidade ali Se for ver Deve ser de 4 para 5 Então A Europa Principalmente Ela está vendo A sua população Ser substituída O declínio populacional Está aí Está na cara Só não vê quem não quer Então Para mim Me parece algo Não ao acaso Mas sim Muito bem pensado Ou muito mal pensado Porque existem Muitas outras coisas Por trás Nesse mundo aí Bom Aí o Elon Musk Não parou por aí O Elon Musk Ele também falou Sobre A queda da civilização Ocidental Por quê? Então ele está alertando Para o fim Da humanidade Como a gente conhece Através da taxa de natalidade E também nós estamos vendo Ele falando Para a queda Da civilização Ocidental Um dos responsáveis É esse cara aqui E sua esposa Ou ex-esposa agora Ele Porque ele é um Ele é o cara Que entende de tudo Então se ele fala de saúde Você tem que Opa Não retruque Aí você fala assim Mas qual é a formação dele? Não se formou Nem naquilo que ele se propôs Mas ele quer mandar No que você vai comer No que você vai beber No tratamento de saúde Que você vai receber Compre Todo tipo de tratamento de saúde Aí espalha no mundo E eu te convido A fazer uma pesquisa Sobre os reflexos De algumas atitudes dele Na África Você vai ficar surpreendido Ou na Índia Também Bom Mas aí nós estamos vendo Nela Goalkeepers Até atrás dele Ali tem uma imagem Do símbolo da Agenda 2030 Mas o que acontece agora? O bilionário empresário Tecnologia Elon Musk Rejeitou o endosso De Melinda Great Gates Ao presidente dos Estados Unidos Joe Biden Sugerindo que isso Pode ser ruim Para o Ocidente A ex-mulher do magnata Da Microsoft Bill Gates Apoiou o Biden Na quinta-feira Apresentando ele Como candidato Que se preocupa Com as mulheres É sempre assim Não vote A esquerda Vote nele Ou vote em mim Que eles falam Porque eu amo O negro Eu amo o pobre Eu amo as mulheres É sempre fazendo Essa divisão Não fala assim A sociedade É o negro É o pobre É as mulheres É no Brasil São os nordestinos Aí eles ficam Separando a população Em vários grupos E fazem esses grupos Brigarem entre si Para ficarem separados Realmente E não falam Como uma população Sem discriminação De cor Raça Credo Não Isso é proposital Tá certo? E ele segue aqui O atual democrata Enfrenta uma revanche Com seu antecessor Donald Trump Em novembro Abre aspas aqui Estou mais uma vez Pedindo que A desprezada esposa Bilionária Do ativista democrata Seja estudada Escreveu A influenciadora Conservadora Ashley No X Em resposta Melinda Gates Gates está prestes A gastar muito dinheiro Do divórcio Para eleger Joe Biden Então eles São sempre assim Então os financiamentos Para a campanha Dos democratas Da esquerda Nos Estados Unidos Sempre vem aí Desses Tantos desses lugares Como também De outros tantos lugares Que nós no Brasil Por exemplo Estamos acostumados As gavetas Que ficam guardadas Etc Só lembrar dos últimos Eventos do mundo E ver tanto de dinheiro Que desapareceu Vamos ajudar isso Vamos fazer aquilo Você acha que esse dinheiro Está onde? Não estou dizendo todo Mas será que não tem Uma porcentagem Talvez Que esteja guardada Em algum lugar Só suposição Bom Pode ser a queda Da civilização ocidental Respondeu Musk Ele também concordou Com o acompanhamento Do senhor Clare De que Muitos arcos De vilões Estão sendo Perseguidos Sob o pretexto De filantropia Então ou seja Muito vilanismo Está sendo praticado Patrocinado Etc Com o pretexto Da filantropia Você percebeu? O Jorge Soros Ele é o maior Filantropo Do mundo O Gates Também Nossa É um dos maiores Filantropos Todos são tão bonzinhos Eu fico Assim Emocionado Quase uma poesia Bom Então mais um Por que a queda Da civilização ocidental Ele está alertando Elon Musk Numa possível Reeleição De Joe Biden Isso vai significar Nós estamos Em uma decisão Agora meus amigos Do que vai ser O mundo Daqui pra frente De uma forma Muito grave Tá É a decisão Nós vamos ter Um recomeço Um respiro Ou nós vamos ver O ocidente ser destruído Completamente Está nas mãos Primeiro de Deus Aí depende dos planos dele Do que vai acontecer Mas do povo americano Pra ver ali O que é que eles vão escolher E que sejam Estejam vigilantes Porque nós sabemos Como a turma age Nós tivemos tantos exemplos Recentes Então essa eleição Ela vai decidir O que vai ser O mundo Daqui pra frente O que vai ser É gravíssimo Então o que o Elon Musk Está chamando a atenção É a realidade Declínio populacional Destruição do ocidente E isso não é por acaso E eu digo uma coisa Pra vocês Nós veremos um outro Show de horrores Se o Trump ganhar Preparem Pra ter paciência Porque vai começar A mídia de novo A criar um inferno Inferno diário Você pode ver Que agora está em paz Lula destruindo o Brasil Você não vê ataques Não, a imprensa Joe Biden destruindo Estados Unidos E o mundo A beira da terceira guerra mundial E a imprensa Tranquilo Mas com o Trump Eles vendiam Olha, o cara fez O acordo de paz Das nações lá Com Israel O acordo de Abraão O cara tinha que ter ganho Um Nobel da paz Mas eles falavam Ele vai construir Ele vai fazer A terceira guerra mundial Fez o gordinho nuclear E lá Apertar a mão dele Praticamente se desculpar E ficar em paz Mas ele é que está criando E iria criar a terceira guerra mundial Aí quando ele saiu O Guga Chakra O grande jornalista Nossa Aquilo ali Aquele tinha que ter o prêmio Do jornalismo Ele disse O mundo Agora está mais seguro Quando o Trump perdeu Estamos vendo Já está em Cuba Ali os Submarinos nucleares De Putin Está quase para apertar o botão Mas diziam que O mundo estaria mais seguro E agora? Se o Trump ganhar Aguentem Porque o Elon Musk Vai ser todo dia matéria Porque ele que ajudou A sua rede Precisa ser censurada Aí vai vir a União Europeia Vai vir a mídia Vai vir o Brasil Falando a rede X Precisa ser censurada Porque ela Com as suas fake news Ajudou a eleger Trump Esse extremista E não sei o que Aquela narração toda O script está pronto Está pronto Está pronto Está certo? Então Mas tenhamos paciência É assim É assim esse mundo de hoje Em que O mal Ele está usando De todas as formas Transvestido de bem Com palavras bonitas Tais como Democracia Precisamos Proteger a população Do discurso de ódio Como? Vamos censurar as redes Então ele se transveste Veste uma capa de luz Para poder No final disso tudo Controlar você Impactar a sua vida Essa é a realidade Então compartilha Esse vídeo Com mais pessoas Dê o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações E como eu te disse No primeiro link Aqui na descrição Então tem o WhatsApp Para você falar Diretamente comigo E eu vou começar A te ensinar Como é que você pode Trabalhar pela internet Através do seu computador Através do seu celular E melhor Vocês estão vendo Que o real Está afundando E o dólar Subindo Subindo Eu vou te ensinar A ganhar em dólar Isso mesmo Então você vai poder Ter essa liberdade E aí você vai escolher Bom, quero continuar No Brasil? Não Então vou para outro lugar Ou quero continuar Aqui, vou trabalhar daqui Mas você vai ter Essa liberdade E um ganho financeiro Maior Então só depende de você Fazer coisas novas Para ter resultados Novos Então primeiro link Aqui na descrição Chama lá Que eu vou começar A te ensinar E você vai aprender Nisso que vem mudando A minha vida Então vou te ensinar O que eu já pratico Tá bom? Um grande abraço Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo